Abertura 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 do Espírito Santo, né? Nós temos o texto-aula, vocês vão poder começar a abrir aí, vou abrir aqui porque eu vou fazer a leitura bíblica na minha Bíblia, eu acho muito importante, se for a Bíblia, então, Bíblia, amém? Mas a gente vai estar lendo primeiro o texto-aula, a gente vai fazer, vai procurar, fazer o estudo de acordo com não sei o que é que sabe, então o texto-aula da nossa missão é a realização, e respondendo o anjo, disse, descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo descobrirá com a sua sombra, pelo que também é o Santo e de que há de nascer, será chamado Filho de Deus, Lucas, não deu o que sim, não é? A verdade parte da nossa missão é a respeitação, o Espírito Santo, pelos seus pequenos atributos, títulos, símbolos e obras, é Deus, perfeitamente, voltando para o Pai, amém? Então aqui já tem uma grande resposta para os três objetivos que nós temos aqui, nessa missão, nós vamos estar focado com esses três objetivos, que é, os objetivos aqui e para aqui, para pelo menos, quando terminar essa aula, em meio ao decorrer toda a aula, você pelo menos está, né, capta pelo menos esses três objetivos, que eles passaram para, para poder a gente sair aqui, com esse aprendizado. Então o primeiro objetivo que nós temos aqui é apresentar as evidências bíblicas da Deidade, né, do Espírito, amém? Então esse é o primeiro objetivo que essa aula tem, toda essa folha que vocês temos, o primeiro objetivo que vocês têm, é apresentar as evidências bíblicas da Deidade, né, Deidade o quê? Eu já estava conversando com a minha filha, que fala o Senhor do Salvador, já me perguntou o que é Deidade, que é de mim, e Deidade também. Então eu vou deixar aqui falar para vocês, Deidade aqui, é natureza do que é, que vinha, né? Então isso é a Deidade, se tem importe com Deus, que ele nos orienta logo aqui, depois nós vivemos, que é Deus, amém? O segundo objetivo aqui é o quê? Justificar a pessoalidade, do Espírito Santo na mídia. Nós vamos aqui justificar a pessoalidade, o que é a pessoalidade? Validade de pessoa, do Espírito Santo, amém? E o terceiro, distinguir, a diferença Santíssima, pessoa do Pai, filho do Espírito Santo. Distinguir, perceber a diferença, mudando o destino, tá bom? Amém? Está entendendo? Amém. Graças a Deus, quando nós vamos falando aí, toda a minha vida em classe, se os irmãos se deram, se provarem de pé, se o programa se está vendo, todo mundo está a ver, está um pouco cansado, mas aquela lição, aquela pregação de domingo, falou que ele até pode, mas eu recomendo exatamente, porque ele pôr seis horas de pé, quando foi aberto o livro da Bíblia, para ele ver isso. Então nós vamos ficar em pé aqui alguns minutinhos aqui só, para nós poder fazer essa leitura de mim em casa mesmo, e se encontra na parte do nosso futebol, Primeiro, eu vou ler o capítulo 2, aí está o quê? O verso 4 e 5, depois o verso 9 e 8, né? Então vamos fazer a leitura, eu vou ler o primeiro, e vamos assim, vai ler o segundo, até a gente chegar lá. então começa no capítulo 2, começa no capítulo 2, eu vou ler o verso 4 agora. A minha palavra e a minha pregação não consistiam em palavras persuasivas, em sabedoria humana, mas em demonstração do poder, em demonstração do Espírito e do poder. para que a nossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Aleluia! Que maravilha, né? Aqui no 9 agora. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não as revelou pelo Seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profetas. Porque todos os homens sabem as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gravidamente por Deus. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura, e não pode de Deus, porque ela se discerne espiritualmente. mas o que é espiritual insere bem tudo, e ele de ninguém é discernível. Amém? Os irmãos vão tomar sempre dando glória a Deus nisso, porque você é espiritual, para estar aqui nessa noite, uma sexta-feira, quando o meio de trabalho é espiritual. explicou a hora que a gente vive pela fé, por isso que eu já vi essa camisa da fé, porque ninguém tem fé, ele não dá como esse aqui para ouvir. Né? O Paulo, que nós vamos falar aqui, de um Deus, que nós vamos aprender aqui, que é o nosso nome espírita, é invisível, nós não podemos ver, não podemos aprovar. Então, é pela fé que vocês estão aqui, nós estamos aqui, amém? Glória a Deus mesmo, que maravilha, meus irmãos. Nós temos três, três tópicos aqui, a que eu já falei dos objetivos, é ter uma síntese pessoal aqui, para a gente ir aprofundando mais ainda, está escrito assim, a doutrina do Espírito Santo, é chamada de estudos teológicos, e neuroantologia, procedente de três tempos dele, pneu, que é Espírito, raios, santo, e logia, estudo de ciência. Então, essa é a doutrina do Espírito Santo, mas nesse estudo, para nós, pelo que eu percebi, o que eu fiz, nós não vamos estudar a doutrina do Espírito Santo, nós vamos estudar aqui um atributo, que é a divindade do Espírito Santo, então, essa é a doutrina, porque a doutrina tem várias e várias coisas, como a gente aprende, ali vai olhar alguns assuntos, o nosso teclado, então, nós vamos estudar aqui, um dos atributos dele, que é a divindade, amém? Os irmãos estão compreendendo? Então, vamos lá para a introdução. Trindade, Mistério da Fé Cristã, segundo o qual existe um só Deus, existem três pessoas distintas, Pai, Filho, e Espírito Santo. Nessa edição, estudaremos sobre o Espírito Santo, no documento de Açor na Mesa que vinha. O Eterno Deus revela muito de si mesmo na Bíblia, de igual modo, o Filho, mas o Espírito Santo não, pois não fala de si mesmo, como disse Jesus em João, 16, 13. Se os irmãos fizeram ele depois, se é a luta, pode levar, João, 16, 13, o Marque aí, faz um Marque aí na tradução, que é meu, que ele tem, que ele tem, e depois vocês podem ler em casa. Ou, assim, ele não aparece com nomes revelados, como o Pai e o Filho, e sim com títulos, desmitidos, da sua natureza e missão entre os homens. Espírito Santo, por exemplo, não é, rigorosamente, um nome apelativo, mas um título descritivo. Ele abri de nós, portanto, suas operações são invisíveis, nas profundezas do nosso ser interior. Amém? Mas para que ele abri de nós, nas profundezas do nosso ser interior, você já sabe, né? O próprio abrigo vai nos dizer, que o Espírito Santo, ele não habita em tempos feitos com um monte de homens, que é acessar a parede, e que ele também não habita no Laipú. Então, há uma necessidade de nós termos uma vida santificada na presença dele, na presença do nosso Pai, para que ele possa, não cair em nós, como ninguém de mim, para que ele possa cair em nós. Bem? Essa é a profundeza que está falando aqui, do nosso ser interior, atento de nós. Então, para isso, como a vida, podemos declarar que ele não habita no Laipú, nas ruções de sacêndio, nos purificando, de em quando, todos os sentem, ele não se apaixonou antes. Porque, o único que pode fazer, ele se apaixonou, é pecado, é pureza, tudo aqui, não abraça a Deus, porque o Espírito Santo é santo, 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 então não tem como, nós andá-los, contaminados, tem que proteger, não é, irmãos? Amém? Nós temos aqui o primeiro do Tópico, que o poder eficaz, que o Espírito Santo, e o primeiro do Tópico, vem demonstração de poder. Está bem com o verso 4, está bem com o verso 4, não é? Vamos desenhar aqui, logo no terceiro do Tópico, no finalzinho, demonstração de poder. Eu achei lindo, porque foi como se fosse uma obrigação espositiva, viu? O Salvador, a memória da professora, o Gilberto, o Gilberto que fez, ele fez uma obrigação espositiva, você vai lembra, você vai se alimentando, você vai ter uma maravilhade com o estudo, porque dentro da briga de atração, os versos separados, isso é uma coisa maravilhosa, não é? Porque não dá tempo, a gente continuar a conversa, se fosse desse corredo, eu tinha muita coisa para a gente falar, mas nós vamos procurar, o que está tendo na missão, em cima daquilo, o Espírito Santo, que é o dono da igreja, colocar para a gente, apresentar, os donos vão apresentar, mas eu vejo essa missão, se a gente for olhar para o histórico, para o estudo daquele nome, como a gente vai estudar, então, dou para Deus, porque essa missão é de 2006, 2006, ele estava no mundo aí, fazendo o exame, eu vi para Jesus em 2008, fui batizado em 2009, então, sem medo, eu tomo uma olhimento, que já estava preparado para mim, a mesma coisa é que eu esqueço, preparo para nós, a mais delinão da situação, só que em vez de ver, ainda tem muita gente de dúvida, mas já estava preparado, amém? Então, vamos lá, o primeiro escritório aqui, demonstração do poder, olha que linda, essa é a educa, é do Espírito Santo, que vui a vida, bem como o poder de Deus, aí tem o verso aqui, essa é uma evidência da teidade do Espírito Santo, ele tem autoridade e poder inerentes em todo o Novo Testamento, o versículo 4, é a única referência em que aparece no original o termo traduzido como demonstração do Espírito Santo, literalmente o termo dizia uma demonstração operacional, prática e imediata do Espírito Santo na mente e na vida dos ouvintes do Evangelho de Cristo, no verso 5, isso contrasta nitidamente com os métodos repetitivos dos mestres e filófilos e filófilos greves da época que tentavam conseguir discípulos mediante recursos retóricos e argumentações filosóficas. Que diferença faz o Evangelho de Poder do Senhor Jesus Cristo? A oratória desses mestres era somente um espetáculo que acalmazinho que atingia apenas os sentidos dos espectadores. Está vendo? Naquela época dos filófilos, filófilos, mestres e monstaios também discípulos do nosso meio. O meio da fé não tem pessoas assim ainda. Pessoas com a mente de tardia até estudada mas, infelizmente, distorcendo a palavra. Tem muitos ainda. O que é isso? A situação chegou para nós. Nós estamos vigilantes, principalmente resistentes. E hoje o que é que está no meio é aqueles que são afastados da fé. Aqueles que estavam no meio de nós e saíram. Então a gente tem que estar bem atento para que nós vamos ficar fora porque o negócio é pequeno mesmo. Nós estamos sabistos. Amém, irmão? Mas aqui embaixo ele fala que isso aqui em Paulo não operava o poder de Deus. Amém? Nos versículos são e ali. Então não aposta em Paulo operava o poder de Deus e que esse poder de Deus possa operar em nós também. Porque quando Paulo passou e havia esse demônio que falou quando aquele filho de sacerdote da fratecada sabe que esse demônio ele estava falando da época dele mas hoje são os demônios e os demônios vão ver Jesus em nossas bênçãos vão ver o peito que ele refurça as terras e dá a qualidade as terras e sabe o que sabe? Igual aquele povo que teve a ciência aqui a luz do mundo nós somos alunos do mundo então quando nós passássemos quando tiver ideia que nós passássemos nós vamos trazer isso aqui e o lado do Deus Espírito e do Deus deixando mais amém Deus nos ajuda vamos seguir no topo aqui o poder de Deus mediante o Espírito esse Divino Poder é manifestado através da pegação do Rogério do Cristo em cinco ocasiões específicas vamos trazer os textos do Espírito Santo na conversão dos ouvintes isso aí nós podemos encontrar em álcool a primeira pegação de Pedro quando vocês a Bíblia 2 37 e 38 e quando batemos com o Espírito Santo que estava em álcool 10 e 44 quando Pedro vai à casa de Cornélio na expulsão dos Espíritos dos Espíritos dos Espíritos malignos que estava em álcool 6 e 8 Lucas 1 e 20 que é o caso de Felipe e da São Maria e quando acusaram Jesus disse que o Sabeão e o Deus ele ouve eu li remarquei aqui só os principais para falar para vocês mas depois você pode ler estou passando o texto para vocês entenderem para vocês falar não eu não estou com essa balança eu li em casa com o dedo os pontos dos textos dos Espíritos mas não dá para ele todos os tempos então o ministro está explicando também então na obra que viram dos infernos que ela é as três de seis a oito que é no caso vai ter coxa de nascença que pediu e recebeu o apoio na porta do templo vocês vão ver isso aí e na obediência dos tempos ao Senhor que ela é em álcool 16 19 que foi ele lá no momento em que Paulo estava fazendo aquelas recominações e salvações e votos para o posto Paulo em uma igreja que estava em homem foi lá praticamente no outro capítulo ele estava salgando um pulmão muito grande que ele deixou lá que você viu a ordem e a população do homem escrevendo uma salvação para Deus também então se quiserem depois podem ver só passei só mais ou menos uma testa explicada e uma testa explicada para poder ver e poder deixar para vocês no caso esses pontos que ele passou ele falou o poder de Deus e o dinheiro do Espírito Santo foi o Espírito que é uma especial e a lei que é o Evangelho de Cristo em cinco ocasiões então se sim ocasiões e a gente está saindo aqui já sabendo e é o que esse é o meu convite para a gente não pegar a fuga nessa semente daqui e deixar de casa chegar lá para poder estar mais envolvido isso aqui que Deus estava comigo isso é maravilhoso você fala não tem bíblio né amém nos primeiros três séculos da Igreja de Santo os teólogos que estão não se empenharam em desenvolver um instituto sistemático a respeito do Espírito Santo os primeiros três séculos isso porque a gente estava tentando estruturar uma teologia sistemática a respeito da pessoa do filho essa é a realidade do outro antes do século IV quando se levantaram dois teólogos que são conhecidos como os pais capagossos posteriormente a poste de ripona se empenharam em desenvolver uma teologia mais profundada a respeito do Espírito Santo quem de eles foi destacado o primeiro teólogo passivo do Cedaré foi em 300 em 379 depois de Cristo e por conta de 375 depois de Cristo escreveu o primeiro tratado da história do Espírito Santo exclusivamente dedicado à pessoa do Espírito Santo então eles estão estudando hoje o que? porque esse estudo ele traz muito ensinamento para a gente só que quando a gente começa a ler vira um embaralhado na cabeça da gente o pai o filho do Espírito Santo os três aí a gente chega no ponto que os três são um só só que a pessoa e cada um atua de uma maneira Deus criou fez a Bia criou os céus de atenção de lá os filhos já estavam lá na Bia ele fala você pode ver que são a gente está passando não é não está passando está passando não está passando não está passando não está passando então você tem que entender isso então o estudo veio nesse pego aqui esse estudo separado o Leonardo tem que esperar a Bíblia ler normalmente como um texto e nem para os filhos de Deus mas o velho também veio com os pais e os filhos do Espírito Santo amém então fica com esse ensinamento dele foi lá no 34 século eles começaram a preparar esse tipo de estudo depois através do Vasí no Périto do Centro também aí foi aprimorado o grande o Conselho de Constantinova tornando mais pintado uma das heresias a respeito da pessoa do Espírito Santo então nesse velho foi a mãe de Jovem que foi no ar e saiu para quem ele deu os heréfes pessoas querem cuidar a gente no instante a gente sabe que tem muitos apareceu muitos nomes ali eu vou estar se dando aqui porque eu me estudo não é desse mais para habilidades é só para ter esse conhecimento a seguir porque tem um dia alguém vai pedir fazer ideologias para os adolescentes ali eles vão saber que vai cair essa doutrina não é doutrina não é doutrina vai cair a doutrina e aí vai encontrar essa doutrina não quando olha Deus bom a gente poderia aprender um pouco mais de onde veio e por que surgiu esse estudo para poder ajudar o estudo nascer da doutrina do Espírito Santo e depois a gente vai descobrir as habilidades ali na lição o segundo aqui é uma ciência do Espírito Santo o Espírito Santo conhece todas as coisas e esse é um fato somente momentos se considerarmos se considerarmos que ele habita em nós porque habita com o rosto e estará em nós então aí vamos aqui nos recebe a primeira declaração denota a permanência do Espírito Santo em nós e a segunda a sua presença dentro de nós olha que maravilha que coisa linda né irmãos a primeira declaração denota a permanência do Espírito Santo em nós e a segunda a presença dele dentro de nós isso é uma coisa linda é uma coisa maravilhosa primeiro o Espírito Santo revela lá no verso 9 e 10 eu vejo que já está quase fechando a disposição aos que amam a Deus o Espírito Santo revela já nesta vinda as infinitas e invisíveis densas preparadas para os salvos e muito mais a outra o profeta Isaías que o Espírito profetizou essa maravilha na Isaías 64 4 e 52 15 os demais profetas também tiveram a revelação divina dessas coisas aliviáveis que os santos ressuscitarão na glória o Espírito também revelou aos escritores do Novo Testamento essas maravilhas consoladoras inclusive a palavra está lá no verso 10 no verso 10 olha aqui mas Deus nos revelou pelo seu Espírito o Espírito nos revelou e isso é o que é maravilhoso terceiro versículo diferentes Espíritos mencionados olha só o Espírito de Deus é mencionado no versículo 4 10 e 14 o Espírito de Deus deve ter toda a minha nossa vida aí depois o Espírito do Homem é mencionado no versículo 11 ele só entende as coisas humanas e naturais o Espírito do Homem ele só entende as coisas humanas naturais quando a gente vai formar Deus como uma pessoa a pessoa nunca entrou na igreja nunca fez um estudo então a pessoa vai falar mas quem é? como que é? ele vai entender que ele nasceu é por isso que Jesus né? então ele só tem uma coisa para isso para desvendar essa cortina dos homens dos homens naturais porque eles tornam esse problema porque na verdade todos nós temos nossos nossos Espíritos mas aqui nesse caso desse entendimento acessualmente nós entregamos a nossa vida para Jesus por que nós entregamos a nossa vida para ele? quando nós entregamos a nossa vida para ele nós começamos a andar como ele nós começamos a aprender os ensinamentos e os tendências aí que vai criar esse desejo nosso coração e se acostumbrar mais e crescer é ali que você vai pensar a distinuir o lado espiritual do lado carnal nós temos histórias do lado carnal sabe? nós precisamos andar em um fogo assim dois trabalhos deixar ele vem deixar ele vai ter um sistema né? o aqui ser demais e o aqui ser demais tem que ter equilíbrio nessa área para nós não concordir isso também não atrapalhar porque senão não acaba atrapalhando se você for estirar mais você vai prejudicar você e eu te traço pessoas porque se você for carnal mais isso vai prejudicar mais você é que eu te traço e não sei se você for eu te traço essa passando eu te traço você vai aconselhar para confessar aí é uma luta só Deus seja o maior causa porque já sabe muito já sabe é só um que saber é uma coisa para quem vê a outra tem que procurar que tem para te traçar um pouco e criança uma cara e eu venho só um pouco passando mas eu planificarei isso aqui eu falo todas as vezes né? Jesus falou quando nós fossemos enjuviados e perseguidos alguma coisa estava acontecendo então vamos permanecer amém? aqui ainda o Espírito de Deus o Espírito de Deus deve ter toda a primazia em nossas vidas essa é a palavra de Deus né? esse foi uma palavra muito abençosa que eu perguntei se Deus a primazia é a nossa vida se nós não deram tantos momentos nós estamos no primeiro bom dia para Jesus é maravilhoso e obrigado nessa manhã eu sempre me permiti abrir os olhos então a primazia é isso é o primeiro melhor o primeiro nosso tempo da nossa vida amém? o Espírito do homem é que nós já vemos a passagem e a presa também é a luta ao Espírito do mundo e é pecaminoso e nocivo ao cristão primeiro João 2.15 17 depois 5 19 e João 14 30 depois João 17 15 16 são muitos feijos seria maravilhoso se pudessem ter todos eles aqui porque quanto mais a gente lhe abrir mais a gente se enche porque a vida é maravilhosa mas eu vou deixar um setinho para você ver em casa separe e ver é que os pontos principais aqui é maravilhoso nós estamos em uma escola lírica uma sala de aula então nós estamos aqui já que está aqui separado mas talvez você não vai precisar estar procurando na Bíblia você está no mercado e separado você é só pegar a Bíblia e Deus vai falando profundamente com você bem? diferentes coisas mencionadas quatro seis diferentes coisas são aqui mencionadas uma dessas refere-se à esfera humana as demais são na parte de Deus então vamos para elas sei que vocês têm elas a coisa que Deus preparou para os que amam se você está com a sua Bíblia aberta você não vai ficar por dentro você vai dar na leitura que não está você vai ler aqui no versículo 9 que está escrito aqui mas como está escrito as coisas que o olho não viu e o ouvido não viu e não subiram ao coração do homem são as coisas que Deus preparou para os que amam está bem no versículo 9 aqui da leitura que não está saindo na venda e é que coisa das profundezas de Deus aqui no versículo versículo 10 que nós vemos coisa do homem está no versículo 11 coisa do homem está no versículo 11 em coisas espirituais no versículo 13 em coisas do Espírito de Deus no versículo 14 coisas do Espírito de Deus vamos lá o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque ele parece loucura e não pode entender porque elas servem espiritualmente então nós precisamos disseminar as coisas espiritualmente as coisas de Deus também afinal não vemos as vezes eu fico horas orando sabe não 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 a gente dizer hipótese para ninguém não porque é uma verdade que todos nós passamos por ela as vezes não temos nem palavra para falar as vezes não servem o nosso palavra e a gente tem um pouquinho silêncio aquele silêncio que o Espírito Santo vem trazendo uma coisa nessa mente vem nos fazerem lembrados de algumas coisas de algumas situações então a gente começa a te abordar de novo vem de gente que as vezes a gente ouve falar ah eu orei seis horas hoje eu orei e sei que não sei quantas horas sabe a pessoa pensa as vezes que a pessoa fica ali orando e até bababá 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 não é isso não a oração não é só que você já está ali ajoelhado naquela intenção de orar você já está ali honrando a pote aí o resto é o Espírito não é isso isso aí é uma coisa espiritual uma coisa que a gente fala espiritualmente eu estou aqui assim até quando alguém está acompanhando o doutor olhando e fala senhor que misericórdia eu vou espero que eu já vou eu falo assim porque nós temos Deus como um pai nós temos Deus como uma pessoa nós podemos falar abertamente com ele não e as vezes eu não estou ali quando alguém está na prova da pena em uma situação de emergência e está ali ou não as vezes eu estou para a campanha quando minha filha dá uma vez para os caras quando eu estou só sem ouro eu já volto e vou lá e até e volto com o julgador é coisa maravilhosa é isso que Deus quer de fazer essa intimidade essa confiança pela fé que ele existe e que ele está falando eu sou um ane amém então eu peço você se eu se eu se eu que eu falei já volto e volto e é uma coisa maravilhosa Deus até a esposa nova para a gente então a oração é isso o coração aperto dentro do diário como você está falando muito desse ouro pelo que eu sou da pena ali se você nós vamos prestar atenção aqui depois do fechamento da lição nós vamos ver que o santo é uma pessoa amém fechamos aqui essa parte aqui coisas espirituais coisas de Deus e agora vamos para cinco diferentes homens missionados a palavra a palavra de Deus divide a palavra de Deus divide a humanidade em três grupos de pessoas olha só a palavra de Deus divide a humanidade em três grupos de pessoas isso no sentido espiritual para vocês prestar muita atenção quando nós estamos em uma escola que é comunicar uma igreja a parte carnal física da gente é só uma escola que vai desenvolver até que tempo mas está aqui da vela porta para cá no ambiente para cá é um ambiente espiritual nós não falamos coisas espirituais é por isso que o santo já me falou no instituto já me falou lá no mês se você entrou na carne aqui você vai receber a outra parte espiritual aqui então essa é uma coisa que vai trazer uma editação para o texto mas tudo que está discorrendo tudo que sai daqui é espiritual para nós né então aqui ele está fazendo o pastor colocou aqui a palavra e texto que grite a humanidade em três grupos de pessoas isso no sentido espiritual então no sentido espiritual o homem natural né literalmente foi controlado pela alma verso 14 esse não é salvo e vive de acordo com a natureza acadêmica por isso é chamado natural o que é a natureza acadêmica para nós a natureza o que é o pecado é o pecado que ele cometeu lá na insuficiência a Deus então o homem natural esse homem natural que ele vive nessa natureza que é chamado natural ele vive naquela natureza da vida e ele vive naquele pecado ainda as vezes ele entra dentro dessas focas aqui fala que é cristão fala que ele está entendendo as coisas mas ela fala para praticar a outra parte então essa é a natureza que ele está inclinada dentro dele quer dizer evidentemente a pessoa não poder é necessário nascer novo esse aí não é salvo ainda se não é salvo o que você quer fazer levantar a mão é salvo a gente o que você quer não suficiente o senhor é salvador que ele é o que se salva amém e agora o homem espiritual é o homem controlado pelo espírito olha só este é aquele que o espírito santo governa que rege seu espírito calmo e couro vai amém este é aquele que o espírito santo governa e rege seu espírito a alma e o corpo porque tem gente que só quer deixar o espírito santo reger só a alma que ele não quer deixar ele né só o espírito e o corpo não quer deixar não meu corpo não meu corpo vou fazer o que eu quero aí não pode ser considerado que o espírito santo não pode ser considerado porque ele está aqui pedindo está coxinhando ou você deixa o espírito santo reger como está aqui o espírito a alma no corpo ou então não vai ter esse que está aqui ele deixou o espírito porque ele o eu pela fé e o Cristo está crucificado se você deixar o espírito santo fazer isso reger o crucificado a alma o corpo o seu filho aí você vai poder falar por isso que eu vou crucificar com o Cristo porque nenhum apóstolo falou lá em casa nós já não vivemos mais ele mas Cristo viveria agora quando você fala não aqui eu sou espiritual aqui eu sou carnal e aqui o espírito vai pro andar do jeito que eu quero segundo a natureza porque nós sempre o espírito amando também a natureza não então o que tem que fazer aqui entregar tudo para ele deixar o espírito santo rejeitado amém faça com que ele possa rejeitar o seu espírito a sua alma o homem carnal ou seja o homem controlado pela natureza carnal trata-se o peito espiritualmente maturo e que assim continua através da vida menino em Cristo menino em Cristo olha só esse é o homem carnal não pode ouvir nada ninguém já fica bravo já fica estressado já anda nervoso não tem o espírito aí você fala ao mesmo tempo que está ali brincando com a pessoa essa pessoa que precisava de pé esse é o carnal mesmo isso aí precisa mesmo nascer ele quer que ele é falso é falso é falso é carnal a vida do crente carnal é mista dividida esse crente vive no conflito interior entre a natureza humana e a divina sendo a sua alma o campo de batalha está lá em balacacinho né desde a 26 você precisa prestar atenção lá quando ele entra daqui pra frente depois você precisa falar nas outras da carne se você já sentou datas você vai ver olha a nota qual que é a obra do espírito o espírito é um fruto com nove pontos tá vendo é só que se você contar a ideia de uma obra na carne você vai encontrar 16 elementos 16 na hora você para para estudar eu vou estudar eu vou estar crescendo minha atenção então olha a nota um espírito um fruto com nove pontos se a gente precisa e a carne 16 é a que está dando passo a passo com as mais velas da casa toda então não precisa falar mais se tem erro e aí o que tem que acontecer com esse gente normal ele tem que voltar pra gente com gente porque se ele se voltar ele fica tem que voltar com gente ninguém pode escapar dessa classificação todos nós somos um desses homens em antiguês aí a avaliação está falando identifique se você é homem ou mulher então nós precisamos identificar o que nós somos verdadeiramente um crente carnal é uma vida mista definitiva se nós verdadeiramente estamos procurando viver em espírito procurar se alimentar o fruto do espírito os seres da vida bons porque o momento passou uma amiga ela falou eu queria ligar agora eu queria acompanhar no primeiro regime mas o rapaz ligou com o chefe da exceção lá com o filho rapaz lá ficou bravo e o rapaz só que falava ele é a missão do tempo quando aquela violência com o rapaz no outro discutiu pegou no braço do rapaz pegou o rapaz pegava no dedo e o bicho do rapaz que o rapaz tinha que ficar assim afirado e ele não sabe o dinheiro e ele não pegou e foi xingar lá e ele falou sabe que coisa tem que conversar com medo falou o que você acha não você conhece o fruto do espírito mas eu não conheço eu falei não se a gente se é um fruto nove fomos e a gente pegar um esse fruto que é nove e arrancar não vai ficar oito o fruto já não vai ficar perfeito ela vai faltar uma negação então quando a gente pratica os nove pontos então a gente né porque o que você veio ali não sei não consigo não ele vai fazer a revisão você tem que lá que a gente tudo pra ele não faltava nada então tá bom pra ele é a natureza que ela não é a parte de pedida entre a carne né o que ele está dando mais se ela tem a carne na pedra e acha que é a outra carne aí o espiritual quer ser só dentro da igreja quer ser santinho nem refeja na glórica quebrar o próprio outro aí a gente tem né amém irmãos a lição é que nós aprendemos muito mesmo viu nós estamos aprendendo a ser da divindade do Espírito Santo agora a verdade do Espírito Santo terceiro escritório vamos lá para o primeiro escritório o Espírito Santo e seus atributos de tinta agora eu vou falar dos atributos na leitura bíblia em casa o Espírito Santo lá no verso no década 14 é mencionado juntamente com o Senhor Deus depois 5 7 9 12 14 e o Senhor Jesus Cristo depois 2 8 16 isso denota a divindade do Espírito Santo a bíblia afirma que ele é olha assim olha o que eu diria a bíblia afirmando que ele é primeiro eterno eterno significa infinito em existência sem princípio sem fim sem limitação de tempo então o Espírito Santo ele é eterno mais uma aqui o impotente ele tem que ter o poder sobre todas as coisas lá no salmo 104 30 é então se você pegar esses atributos que nós falamos aqui você vai estudar depois a a ideologia que é a estuda de Deus você vai ver você vai encontrar esses atributos também em Deus então por isso que nós estamos a menina aqui inclusive o Santo da menina ele vai conversar dentro de um atributo esses são atributos muitos atributos que tem são atributos que só ficavam para eles não algum homem não foi dado a cidade de Deus então só pertence a Deus ao Espírito Santo e ao Filho amém olha só o texto que nós temos e recorrará sobre ele o Espírito do Senhor o Espírito de sabedoria e inteligência o Espírito de conselho e de fortaleza o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor Isaías 11 e 12 então esses aqui são os atributos você não entende pode ver o poder né sabedoria e inteligência conselho fortaleza com esses atributos aqui né amém mas esse texto talvez esse texto não sei se tem no escritório está estudando não sei onde eu vou esse texto é esse texto e o segundo tópico aqui o Espírito Santo é mencionado como pai e como filho é uma das evidências da sua divindade se não vejamos tá primeiro na forma doutrinária do batismo ela é em Mateus dia 19 a Bíblia não diz que os nomes como se as três pessoas dessa disciplinidade fossem uma só mas tem nome singular distinguindo cada pessoa o pai o filho e o Espírito Santo amém isso é negativo então ela diz a invocação da bênção triplice sobre a igreja quem sabe a gente espera para você qual é essa bênção triplice sobre a igreja tá não sabe ainda não lembrou isso ainda quando terminou o culto o pastor 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 essa aqui essa bênção triplice tá na segunda escolha três e três para ver o que vocês não estão lendo amém então vocês vão ver então isso aqui é o que na invocação a bênção triplice amém se vocês não sabiam lá que aí vocês estão sabendo vamos ver quando acaba o culto ele fala né a bênção apostólica ali então os restos para lá vocês estão falando aqui assim a bênção de Deus na doutrina da habitação do Espírito Santo no Pente lá em Romanos 8 e 9 é a letra D na descrição bíblica do Espírito do Pente diante de Deus primeira pêlgo 1 e 2 mais uma aqui na diretriz ao povo de Deus Judas capítulo 1 21 neste texto o Espírito Santo é mencionado primeiro em seguida o Pai e por fim o Filho semejando o Chinefe que ocorre a doutrina da unidade da fé cristã que está lá em Efésios 4 4 e 6 em que o Espírito é mencionado primeiro seguido do Senhor Jesus amém então é um estudo muito profundo para a gente fazer por tempo é lógico que não estou educando a gente mas pelo menos o que está aqui se vocês forem ler no texto mesmo vocês não tem uma grava depois da salvação bíblica às sete igrejas da Ásia está lá em Apocalipse capítulo 1 verso 4 e 5 para vocês verem depois apocalipse 1, 4 e 5 então lá vocês podem contar com a gente na salvação eu vou reflizar aqui sobre o que na sua nota você é deidade no Espírito Santo a deidade é o que? o Espírito Santo é Deus a missa é deidade então vendo isso esses textos não vamos ter dúvida acerca disso amém irmão? e a mais não tem dúvida acerca disso então se alguém perguntar você vai falar então o Espírito Santo sabe qual é a maior alegria para a gente saber isso citar isso porque a gente pode se sentir até com isso e se nós não estamos em santidade o Espírito Santo vai ficar em nós é igual a mulher o Espírito Santo o Espírito Santo vai ficar em nossas vidas é coisa linda sabe a gente refletir ter uma mente limpa o coração aonde a gente foi a gente se fortalecer dentro dessa promessa que o Espírito Santo está habitando dentro de nós o próprio Deus vivo e aí irmão a gente coloca força para fugir tudo quanto é psíquio tudo quanto é pensamento maligno tudo quanto é coisa ruim que quer fugir nossas vidas a gente tem essa paz mas a gente sabe que existe um Deus que está habitando dentro de nós mas o segredo é o que é santo que é a verdade sem santificação e liberação então o principal de Deus é santidade a noção de Deus verdadeiramente transparente essa presença de santidade não há necessidade da gente nem mostrar para ninguém aonde você tiver alguém vai perceber uma coisa que eu acho também que Deus nos dias são às vezes até eu falo para as pessoas assim uma pessoa perto de nós para perguntar alguma coisa quando a gente pega a bracha pega a rena feita fica maravilhado é coisa linda amém que maravilha na sala agora vamos no quarto a personalidade do Espírito Santo aí agora já vai entrar na personalidade exemplo da Deidade a personalidade é o conjunto de atributos de várias várias categorias que caracterizam uma pessoa no seu aspecto princípio a personalidade consiste de intelecto sensibilidade e vontade os três são chamados também de inteligência afetividade e alma determinação dois esses três assim né então primeiro atributos de personalidade vamos lá primeiro do Espírito Santo vemos essa trivice trivicidade de atributos a saber primeiro da intelecto está lá no verso 11 na própria lição de Madrinha depois sensibilidade você vai encontrar lá em Efésios 4 trivice vontade você vai encontrar lá em Pedro Polítios 12 verso 11 e em Romanos 8 e 7 amém então esses versos estão aqui marcando acho que eu peguei isso aqui já tem na pena não foi lá né tem na força esse verso não tem essa né então dá pra gente sabe o nome pegar e se dedicar um pouco um estudo como esse assim nós em casa é sem preocupação de emoção nós em Deus tem nada você se levantar e chega você fica maravilhado com isso você começa a estudar tem um ensinamento muito decidido você fica ali com o seu coração adérico você pode estar sozinho pelo menos sozinho eu começo a melhorar ali no hotel eu não aguento que me ajudei um pouco olha que coisa maravilhosa porque é o próprio mandato de Deus Deus cuidando com você trazendo o Senhor para você se manter firme e pé na terra isso é que é maravilhoso eu fico maravilhado com isso como um membro da unidade trima de Deus o Espírito Santo é amarecido difícil é? o senhor perguntar né? o Espírito Santo é amarecido unidade e distinção segundo o seu o fato de o Espírito Santo ser um com Deus e com Cristo e ao mesmo tempo distinto deles é parte do grande mistério da Trindade Santa eu vou fazer uma coisa com os irmãos aqui principalmente com os três adolescentes que essa palavra Trindade você não vai encontrar ela na Bíblia tá? você não vai encontrar essa palavra Trindade na Bíblia faz parte mais da parte da teologia que eu não preciso lembra mas essa é na Bíblia do interesse para que você não vai encontrar essa palavra portanto o Espírito Santo não é uma influência como muitos dizem pessoas que são que são de influência um poder energia como são como os elétrons como fluir e extinto mas uma pessoa divina e real olha aí João 14-26 você vai encontrar depois 15-26 16-8-3-14 mas Jesus refere-se ao Espírito Santo empregando o teu nome pessoal ele oi quem você pronome pessoal e determinativo original por sua vez o que vira o Espírito Santo chama a si mesmo eu em Atos 10-19 essa é uma inegável evidência da sua personalidade então essa é uma inegável evidência da sua personalidade os peixes que estão aqui para poder a gente meditar bastante aqui eu vou fechar uma conclusão só que depois dá uma conclusão irmão acho que eu tenho o animal viveiro tudo para fazer para mim poder nesse tempo poder trazer lá um resumo um passo só daqui daqueles pontos que a gente só pode a gente cerrar não é menor não não tem segura nada porque também a gente já conheceu um pouquinho não tem mais de 5 minutinhos vamos exatamente mas eu vou fazer a conclusão aqui para depois eu vou importar naquilo que o senhor e eu acertam os objetivos para poder a gente ampliar a missão para poder não criar entendimento para ninguém sair do mundo tá bem então vamos lá a conclusão está escrita assim Deus é um mundo e ao mesmo tempo que o mundo aí tem os textos que eu digo aqui Tachemes 1 1, 2, 6 depois 3, 22 11, 7 depois 3, 6, 4 1, 1, 5, 7 depois o pai o filho e o Espírito Santo são 3 divinas e distintas pessoas são verdades bíblicas que transcendem a razão humana e a aceitamos alegremente pela fé porque a fé precede a doutrina então irmãos é pela fé que nós ganhamos é pela fé que nós realizamos isso é pela fé porque e não foi a luz do mundo do céu e o pai o homem se começar a fazer isso sempre é justo a prazer da nossa poderia explicar só porque a Bíblia diz que não teria esse tipo de estudo mas por que existe esse tipo de estudo porque todos os heróis são leitos para querer atrapalhar o mundo e Deus levanta pessoas capacitadas para trazer os esclarecimentos para ela é por isso que existe senão irmão todo mundo iria comprar sua vida para cair lá no braço e pegar o que quisesse mas por isso que eu levando pessoas a vacina pessoas para trazer ensinamento para isso então não tem como se não fosse o caso do serésse não haveria tanta possibilidade de a gente estar sentado aqui estudando para poder aprender mais isso é para quê para a gente poder fugir dar a aparência de modo para as pessoas que acham que são convívio que sabem mas querem ensinar coisas erradas então é por isso que a gente precisa sempre estar estudando então aqui são verdades bíblias a razão humana e as aceitamos alegremente pela fé então é pela fé que a minha excelência primeiro de modo de fato vocês deixam e para encerrar aqui eu tenho a conclusão ali mas eu quero só passar o que você me deu aqui mas só nesses três pontos aqui dos pontos objetivos aqui os três objetivos se você vê na lição que ele tem do Marcos que tem muitas coisas que lhe é até a natureza a natureza que ele tem é fazer uma objetividade mas que todos se compreendam a gente que todos se planam muito a nossa mente até 25 minutos ela absorve as coisas depois vai ficar uma discação da nossa doença que aí ela consegue absorver mais nada como acontece enfim então aqui o primeiro que eu falei para você que é apresentado as evidências da deidade a natureza do que é do Espírito Santo então aqui nessa primeira eu vou falar para você sempre o Deus do Espírito Santo também possui todos os atributos que é pintado e exerce atribuições que é exclusivamente divinas da mesma forma do Pai e do Filho então esse aqui é o primeiro primeiro objetivo tá então o primeiro objetivo eu vou admitir mais uma vez é bom a gente é a edição da um público na mente da gente então o primeiro objetivo nós estamos sendo Deus sendo Deus o Espírito Santo também possui todos os atributos da dignidade e exerce atribuições que é exclusivamente divinas da mesma forma do Pai e do Filho então o Espírito Santo é Deus também é uma mulher de sacudida tá bom e aqui para justificar o que porque fica assim talvez você possa se perguntar como ele é uma pessoa se não tem corpo vamos ver o Espírito Santo é uma pessoa se não tem corpo foi o segundo justificar a personalidade né segundo o objetivo justificar a personalidade e você perguntou como o Espírito Santo é um segundo não tem corpo como é que pode ser uma pessoa então na verdade ter um corpo de uma forma corpórea não é obrigatório para ser uma pessoa mas tem os atributos pessoais e esses três atributos pessoais fundamentais para definir se o ser é uma pessoa não que são eles aqui o intelecto é uma pessoa que é a mente inteligente depois é a emoção e o sentimento é a vontade de uma opção que é um milagre que é um milagre que é um milagre tá bem então a pena nos mostra que o Espírito Santo possui todas essas atributos pessoais o que por definição concorda que ele é uma pessoa de uma sentença que você é uma pessoa nessa gruta mas vem no terceiro aqui distinguir ou perceber a diferença de um milagre que após analisar esses atributos só podemos cumprir que o Espírito Santo possui todos os atributos da dignidade os mesmos que o pai e o filho também possuem que o Espírito Santo nos comprova que o Espírito Santo é Deus amém? então não resta a luta tá bom não resta a luta para nós que o Espírito Santo é Deus eu não quero que você saiba que muda de uma coisa espere Deus você não tem essa coisa no coração o Espírito Santo Deus abri de vós então você espere Deus dentro de vocês o Espírito Santo dentro de vocês a única coisa que pode impedir isso já sabe é o pecado as nossas iniquidades vai separar entre nós e nós mas se nós não mudamos nós somos pecadores mas não precisamos estar em pecado porque o Espírito Santo de Deus e nós o que ele faz ele nos faz entrar você vai dar uma coisa de diversas e a Espírito Santo já está aqui que toma para você sinal de abertura então a melhor coisa é dar uma vida de santidade que é a batalha da paz todos os dias amém? eu quero agradecer essa riquíssima oportunidade de hoje eu vou dizer para vocês que eu aprendi algo que eu vou colocar em prática na minha vida porque depois eu saber que o Espírito Santo de Deus a vida em mim que ele é Deus e a vida em mim se eu sair para a rua fazendo coisa e a água e eu vou pensar com a gente amém? então que nós possamos trazer isso para a nossa mente que nós possamos ter reflexão porque Deus a vida em nós nós somos o teu namorado do Espírito Santo amém? eu quero agradecer essa oportunidade em nome de Jesus